Em cinco segundos, eu queria. Bom dia, então, dando continuidade ao nosso evento, é para mim um prazer apresentar o Carlos Fabián Álvarez, ele é professor na Universidade do Sinu, em Colômbia, e ele vai nos falar sobre equilíbrio on-state for partial hyperbolic system. Seja bem-vindo, Carlos. Bom, muito obrigado. Primeiramente, agradecer à Cristina pelo convite e ao comitê todo. É uma pena não estar de forma presencial, mas são as condições atuais nas que nós estamos. Então, como bem a Cristina falou, esse é o nome da minha pequena palestra, é mais uma palestra para introduzir em uma série de problemas, onde se intersectam dois tópicos de estudo, e consiste no seguinte. Bom, primeiramente, a motivação dessa palestra provém desses dois tópicos, formalismo termodinâmico e dinâmica parcialmente hyperbólica. Nesse primeiro tópico, a gente sempre, geralmente, estuda a existência de estado de equilíbrio e um outro tipo de propriedades, em particular, propriedades estatísticas. E nessa parte de dinâmica parcialmente hyperbólica, o pessoal estuda não só propriedades ergódicas para esse tipo de dinâmicas, se não também propriedades topológicas. Então, esse tema aqui é uma interseção desses dois tópicos, onde vamos estudar, assim, digamos, estado de equilíbrio para uma certa classe de difumorfismos parcialmente hyperbólicos. Ok, bom, então como é que se vê em tudo isso? Então, vamos primeiro fixar umas notações. Se eu tenho uma dinâmica f, esse espaço vai denotar o conjunto de todas as probabilidades f invariante. Claro que são borelianas, né? E esse aqui vai denotar o conjunto de todas as medidas ergódicas que são invariantes. Tá? Bom, e aí o que vamos fazer? É o seguinte, vamos primeiro introduzir os pré-requisitos para contextualizar o nosso problema. Bom, vamos iniciar primeiro com um mapa contínuo, né, sobre um espaço métrico compacto e vamos considerar uma medida invariante que é ergódica. Bom, então, nós vamos pegar, por exemplo, uma órbita, certo? Para um certo ponto. E o que nós vamos fazer é o seguinte, Vamos considerar uma nova distância, certo? Que vai ser essa que está aqui. E nós vamos pegar a maior distância desse segmento de órbita. E aí, essa distância vai induzir uma nova bola, certo? E essas bolas nós vamos chamar de bolas de boa. No caso de ordem n, porque eu estou iterando até n-1. Tá? E essas bolas, com elas, eu posso construir a seguinte, dar a seguinte definição. Se nós temos um delta entre 0 e 1 e temos um conjunto finito, um conjunto do M, de nossos espaços, nós dizemos que esse conjunto finito é N-epsilon delta cobertor. Se a união de todas essas bolas, que às vezes são conhecidas como bolas dinâmicas, a união delas tem medida maior do que um menos delta. Então, com essas duas definições, nós podemos definir a entropia métrica. O que é esse número de entropia métrica? Bom, esse número de entropia métrica simplesmente é uma taça de crescimento exponencial, certo? Para essa sequência em particular que está aqui. Que ela é gerada pelas cardinalidades dos conjuntos cobertores. Bom, essa aqui, deixo claro para vocês que essa não é a definição original de entropia, tá? Só que eu estou, digamos, usando uma definição alternativa. Que, em princípio, na verdade foi proposta pelo Brincatoque. Pelos dois, né? Bom, e esse número aqui, que é o número de entropia, ele é uma taxa de crescimento exponencial, né? Que me ajuda a entender como crescem as órbitas de certos pontos que são relevantes para a minha medida. É um número bastante estudado, esse de entropia métrica. Ok? Bom, e aí, com essa entropia métrica, nós podemos considerar uma outra definição. Que é a definição de estado de equilíbrio. Imagina que você tem uma entropia métrica, uma certa dinâmica, e você pondera ela colocando um ponto contínuo, né? Agora, se eu me perguntar, bom, e aí? Bom, eu ponderei a minha entropia. Beleza. E agora, e se eu me perguntar, bom, e se eu fizer isso muitas vezes, e eu pegar o Supremo sobre o conjunto de todas as medidas invariantes, em particular, eu posso pegar também sobre as medidas agóticas, isso é uma consequência. Eu posso dizer, bom, então, toda medida que atingir esse Supremo é o que a gente conhece como um estado de equilíbrio. Olha só. Eu tenho uma medida e eu tenho um potencial. Se essa medida atingir o Supremo sobre todas as ponderações da entropia métrica, eu tenho um estado de equilíbrio. Bom, note que a definição ela não me está dizendo se isso aqui é o único, não. Ela só me está dizendo que para cada potencial esse aqui é um estado de equilíbrio para esse potencial. Bom, então, surge uma pergunta ingênua. Bom, e aí? E se eu dou uma cara de um certo potencial, será que para esse potencial os estados de equilíbrio podem ser finitos? Sei lá. Tudo vai depender de como é a cara da dinâmica, tá? Bom, e aí o que fazemos? O que é importante? Note uma coisa. Quando o potencial é o potencial nulo, toda medida que satisfaz isso é o que a gente conhece como uma medida de máxima atropia. Só para arrematar nessa parte aqui, essa quantidade é conhecida como pressão topológica, esse Supremo aqui. E quando, em particular, nós temos o potencial zero, nós temos que isso é exatamente a entropia topológica graças ao princípio variacional de Dinambur, que estabelece que a entropia topológica é o Supremo sobre todas as entropias métricas do conjunto das medidas invariantes. Então, toda medida que atingir esse Supremo, é uma medida de máxima atropia. Quer dizer que medidas de máxima atropia são casos particulares de estado de equilíbrio. Então, para a simplicidade na nossa exposição, nós vamos supor que vamos trabalhar para estados de equilíbrio sergóticos. Ok? Bom, até aí, só estamos apresentando coisas básicas, tá? Mas, aí, então, o que vem agora? É o seguinte. Ok. Bom, aí eu vou falar um pouco sobre algumas condições que implicam a existência de estado de equilíbrio. Bom, então vamos considerar uma dinâmica fixa, né? Como eu falei já em cima. Então, nós vamos definir a função entropia, como essa que está aqui. se você pega uma medida, ela te calcula a entropia com base a essa dinâmica, com respeito a essa dinâmica. Bom, e por que é importante essa função entropia? Bom, porque se ela for uma função semicontinua superiormente, quer dizer que como esse espaço compacto tem um máximo, então ela tem um máximo pelo menos. Então, isso garante que para um potencial se a função entropia ela é semicontinua, para pelo menos qualquer potencial contínuo, existe pelo menos um estado de equilíbrio. Além disso, o conjunto dos estados de equilíbrio ele é compacto e convexo com respeito compacto e convexo com respeito à topologia fraca desse conjunto aqui. obviamente esse conjunto aqui tem várias topologias, mas todas são equivalentes. e aí isso é um resultado que geralmente o pessoal usa porque às vezes tem sistemas dinâmicos que são expansivos, né, para muito longe essas órbitas começam a se separar, então, aí que acontece acontece que se nós temos sistemas expansivos isso implica que função é entropia semicontínua superiormente e então nós temos que existe pelo menos um estado de equilíbrio. bom, agora, como contextualizamos esse problema? bom, primeiro vamos começar lembrando a definição de difimorfismo hiperbólico agora vamos mudar um pouco a série agora vamos supor que a nossa F ela é um difimorfismo né sobre uma variedade compacta e maniana né e bom uma definição clássica dinâmica hiperbólica que a gente tem com conjeto hiperbólico se eles se compõem em dois subfibrados e esses dois subfibrados esse aqui é extrator e esse aqui é expansor certo? bom basicamente é isso né e isso difimorfismos eles são chamados de difimorfismos anosos em honor ao matemático Dmitry anosos que publicou um trabalho por lá por volta de 1967 então esses sistemas danosos eles são muito estudados né em sistemas dinâmicos na parte dinâmica hiperbólica mas só que agora vamos contextualizar esse problema de estado de equilíbrio para sistemas hiperbólicos no caso de sistemas uniformemente hiperbólicos o matemático Rufus Bowen no seu trabalho várias séries de trabalhos que ele tem ele mostrou existência e unicidade de estado de equilíbrio com respeito a holder potencial holders contínuos mas ele foi mais além disso ele mostrou mais do que isso ele mostrou que isso vale para uma classe de potenciais que realmente em particular é holder mas é muito mais do que isso é uma família de potenciais mas enfim a estratégia dele foi assim basicamente digamos considerada a dinâmica certo ele considerou o homomorfismo bom mas no caso temos o homomorfismo e ele e ele provou assim bom eu sei que se esse aqui é anoso bom em princípio ele provou isso assim que se ele é expansivo e se tem specification property propriedade de especificação de especificação se tem essas duas coisas ele tem um único estado de equilíbrio e ele foi essencialmente ele assim resumindo o que ele fez foi assim ele pegou o fato de ser expansivo para garantir existência então com expansividade então f tem equilíbrio state né bom e depois usando de novo a especificação e a expansividade ele provou que por exemplo essa medida de máxima tropia ou o estado de equilíbrio de fato ele é se eu pegar um potencial por exemplo aqui o estado de equilíbrio ele ele vem dado como limite no espaço da 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 tipologia fraca tá como essa soma aqui esse é o conjunto dos pontos fixos do iterado a soma estatística né lembrando que a soma estatística ela é no mais que tn-1 do fi do i do x tá então ele lembrou que ele provou de fato e essa quantidade aqui p de x não é mais que outra soma do do exponencial esse aqui é soma estatística mesmo esse n tá isso é soma estatística mesmo tá e ele que provou ele provou que considerando o conjunto dos pontos fixos e considerando essa média aqui o limite a qual converge essa sequência é de fato um estado de equilíbrio aí ele supõe que tem dois e usou o teorema de decomposição de de Radon teorema de decomposição de Ledeck e e consiga mostrar que de fato qualquer outra medida exatamente conhecida com essa qualquer outra medida que é estado de equilíbrio conhecida com essa mas para chegar a tudo isso ele precisou de expansividade e de propriedade de especificação beleza beleza isso foi no caso da parte hiperbólica é a parte que todo mundo sabe sim que é bem conhecida tá bom só que agora vamos mudar um pouco a chave bom e agora vamos chamar os difomorfismos parcialmente hiperbólicos eu digo que uma das diversas definições é a seguinte dizemos que um difomorfismo é parcialmente hiperbólico se ele tem uma decomposição entre subfibrados onde esse aqui é contrator esse aqui é expansor e esse aqui é um intermediário que a gente não sabe como é que é ele se comporta duas observações se essa e se satisfaz essa desigualdade que tá vendo ali certo mas uma coisa importante é que se essa desigualdade vale para pontos diferentes x y e z nós dissemos que nosso parcialmente hiperbólico é absolutamente parcialmente hiperbólico e por exemplo porque é importante isso porque pelo menos para absolutamente parcialmente hiperbólicos existe uma uma classificação pelo menos no T3 isso já quer dizer muita coisa o e outra coisa importante é que assim mesmo nos anósof esses fibrados aqui estável estável instável eles transmitem foliações tangentes a eles isso é um resultado bem antigo né de x e pio só que agora como tem uma uma direção central que em geral sempre é a que dá problema não sempre existe foliação central tá existem exemplos onde não existe foliação central mas quando existir aí a gente vai denotar assim mas em particular assim existe uma classe muito estudada de difomorfismo que são dinamicamente coerentes que é o seguinte que são foliações que são tangentes a esses subfibrados central estável e central estável você pega a interseção e você ganha a foliação central não é mesmo ainda é aberto que a integrabilidade assim implica coerência dinâmica isso por exemplo é alguma coisa em aberto ser dinamicamente coerente é integrável mas ser integrável não necessariamente é dinamicamente coerente isso está em aberto isso ainda não está resolvido mas tem exemplos de difomorfismos parcialmente verbólicos que não são integrados bom e no contexto das coisas geralmente os resultados de estado de equilíbrio que o pessoal trabalha sempre a maioria das vezes eles trabalham com difomorfismos dinamicamente coerentes por que por que porque eles querem ter um controle sobre a foliação central às vezes se ela não contribui a entropia aí já está tudo no controle mas se contribui a entropia aí então tem que dar um jeito para tentar entender as medidas de uma somatropia certo bom ok então agora eu me faço a seguinte pergunta e se a gente considera um parcialmente verbólico que não é nosso só para lembrar que quando lá na definição anterior se você pega a direção central como a trivial você cai no exemplo da nossa bom e aí isso aqui é uma pergunta muito geral assim muito muito geral que assim pode ser interpretado de várias formas então sobre que condições existe um estado de equilíbrio sim se digamos eu tenho um uniforme parcialmente verbólico sobre que condições existe um estado de equilíbrio bom não existe pelo menos uma resposta que diga bom assim temos isso aqui como no caso do BOE do uniforme verbólico mas pelo menos tem tem respostas parciais por volta do ano 2010 mais ou menos 2009 2010 tem um resultado do Lourenço Dias junto com Todd Fish eles provam lá que difomorfismos parcialmente verbólicos com dimensão central 1 tem medida de máxima antropia muito mais que isso estado de equilíbrio tá pelo menos se tem um difomorfismo com uma certa variedade com dimensão central 1 aí então existem medidas de máxima antropia estado de equilíbrio também para um potencial contínuo mas depois assim meio que só existe não diz nada de quantos são nem nada disso a gente está interessado em pelo menos saber resultados de quantos são quanto existem para um certo potencial que é o que em geral as pessoas fazem dá um potencial e encontra os estados de equilíbrio beleza só que depois logo depois aqui 2011 2012 mais ou menos que se barra aqui tá o mesmo Dorenzo Dias Tom Fischer Cezé Pacífico José Vieites eles mostram que digamos assim se eu tenho um parcialmente verbólico e que ele tem decomposição dominada da forma em que o meu fibrado central ele se decompõe em fibrados unidimensionais ou seja vamos supor que são ele por exemplo o que acontece acontece que se essa decomposição é dominada então para qualquer potencial contínuo existe estado de equilíbrio só tá dizendo existência não diz mais nada só diz existência isso vem porque quando tem essa hipótese aqui essa hipótese implica vai sobre essas hipóteses eu posso garantir garantindo primeiro que o sistema satisfaz uma propriedade que chama agaspansivo e logo com esse agaspansivo eu posso provar que a minha função entropia ela é semicontínua e com isso garanto existência de estado de equilíbrio mas isso aí é meio que geral porque não tá dando nenhuma cara na variedade só pega uma variedade e essa decomposição do split tá vendo como que fica a pergunta um pouco geral né porque não tá dizendo primeiramente como que é a cara da decomposição qual é a variedade enfim tá certo bom e aí o que acontece antes de entrar nos detalhes vamos relembrar rapidamente uma definição adaptada no caso dinâmica parcialmente probólica que é a definição desses expoentes heliápio 9 centrais nós dissemos que um expoente heliápio 9 central são todos os vetores assim a taxa de crescimento exponencial sobre o fibrado central onde eu avalio sobre os vetores do fibrado central e essa taxa de crescimento exponencial da derivada me permite estudar o expoente heliápio 9 às vezes entender o expoente heliápio 9 centrais ele é bom porque me ajuda a entender propriedades do sistema e também saber algumas propriedades estatísticas por exemplo posso estudar o princípio da invariança quando todos os meus expoentes heliápio 9 são zero ou por exemplo se eles não forem zero e os centrais não forem zero por exemplo as medidas então são hiperbólicas e isso vai ser importante porque tem várias coisas feitas sobre as medidas hiperbólicas que são aquelas que não tem expoente heliápio 9 zero beleza e por que é importante porque esse problema ele se resume em duas coisas então temos f parcialmente heliápio então o caso dimensão central zero que é o nosso já está ok dimensão central 1 então vou dizer aqui parcialmente resolvido assim parcialmente porque tem muitas coisas que faltam assim para completar e por exemplo dimensão central maior do que 1 muitos problemas são abertos mas poucos poucos trabalhos então o que quero dizer aqui por exemplo quando é a nossa já todo mundo sabe quando tem dimensão central 1 então eu vou citar alguns exemplos por exemplo casos particulares bom então como eu falei das folhações centrais então tem umas formas às vezes que todas as folhas são compactas ou todas não são compactas e são tipo retas mas vamos entrar no caso de dimensão central 1 onde todas as folhas centrais são compactas então para parcialmente hiperbólicos acessíveis sobre três variedades que é isso acessível pessoal simplesmente você conecta dois pontos qualquer da tua variedade com segmentos estáveis e instáveis tá e aí o que acontece é que parcialmente hiperbólicos sobre tri variedades com folhação compacta umdimensional e todas elas compactam suas folhas for provado uma dicotomia da seguinte forma assim se o expoente central é um é zero perdão existe uma única e se o expoente central não for zero existem finitas então está vendo aqui por exemplo quando não são hiperbólicos quando é hiperbólica existe uma quantidade finita pelo menos no primeiro trabalho que foi de Rodrigues Herz tá civiliz só só falaram que era finita né mas logo depois recentemente Marcelo Viana com o mesmo Uris e o Ian provaram que que existem dois uma para cada sinal uma possível negativa e de fato descreveram o suporte de cada uma delas bom e aqui isso é um único e e e tem essa dicotomia essa foi a dicotomia que eles provaram essencialmente tá e basicamente nessa parte eles apoiaram em princípio da invariança expoente ele é por nove depois recentemente depois logo depois assim em 2018 mas esse é um trabalho que ainda não já foi publicado mas na tarde vai ter uma palestra dele sobre esse trabalho é é o trabalho do Rocha Tassiv eles também obtiveram uma dicotomia similar só que para o tritouros tridimensional e isso aqui gente é feito meramente para variedades tridimensionais porque usam fortemente o resultado que vale para três variedades tá e eles também provam uma dicotomia similar que se é zero só existe uma única e se não for zero então existe duas também dá caracterização sobre o suporte beleza isso no caso de folhas compactas agora para o caso de folhas não compactas em geral dimensão central existe uma quantidade de sistemas que são aqueles que chamam derivados anósforo esses derivados anósforo eles são aqueles que são obtidos mediante uma isotopia de um difumorfismo anósforo ou seja rapidamente aqui você pega inicialmente rapidamente aqui você inicia esse aqui é seu anósforo esse é o sistema vamos botar assim vou apagar isso aqui botar assim tá então vamos dizer assim que eu tenho aqui a minha parte que é expansora minha parte contratora e eu tenho aqui um ponto fixo no meu anósforo aí eu vou deformar aí eu vou deformar vou perturbar numa bola dentro dele e vou ganhar o novo sistema que ele vai ter um comportamento assim dessa forma só tenho aqui bem rapidinho pra eu escrever direitinho como é que agora tem assim então assim 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 e aqui vem assim isso aqui que é um que é dois que e aqui que é um tá então e essa é uma nova dinâmica obtida pela minha perturbação então o que acontece esses sistemas eles são deformados mediante um anósforo tem um ponto fixo uma bola dentro dele aí perturbo e obtenho uma nova dinâmica tá me desculpa pelo meu desenho e aí esses sistemas eles são chamados de derivados anósforo tá e existe quando é o difomorfismo né derivado é o nosso existe um resultado clássico que se deve a Franz Manning em que existe uma semiconjugação entre eles dois ou seja tem o meu f aqui estamos no toro desimensional tem o meu h que que se me conjuga né certo beleza e isso tem uma propriedade é uma tópica de identidade e tem um monte de propriedades tá isso podem achar na literatura mas o porquê importante é isso bom é por isso porque certos difomorfismos parcialmente hiperbólicos só só lembrar aqui só voltando cá isso foi por volta 2012 também isso aqui 2018 só que aqui voltando na linha ao tempo isso foi introduzido esses tipos de sistemas por volta do ano 78 pelo manhã certo e voltando aqui ao nosso problema tem certos difomorfismos parcialmente hiperbólicos com centro unidimensional que são isotópicos a nosso que tem uma única medida de massometropia só para citar vários exemplos então o trabalho de Buse Fischer Sambarino Vasquez que foi em 2012 por lá depois tem um trabalho de 2012 do URIS no tolo de dimensional com dimensão central 1 no T3 e tem outro trabalho assim de assim também tem um trabalho 2019 Crisóstomo Tassiv que é praticamente feito no T3 mas o que estende um pouco o que fez o URIS porque o URIS fez isso para para a medida de massometropia e o Crisóstomo Tassiv passam para um potencial da forma FI composto pela semiconjugação onde essa FI é um potencial para o A é o único potencial porque o A é a NOSOV e o FI é a semiconjugação então eles fazem isso para esse tipo de potenciais tá certo então esse tipo de mapas assim derivados da NOSOV eles têm uma única medida de massometropia e aí eu estou citando os exemplos de 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 anossos e Fischer bom mas por que que estou fazendo todas essas situações aqui isso são trabalhos do CIFI cirúrgios que são Tassiva e Tassiva é porque em dimensão central 1 assim quando a variedade tridimensional tá tudo bem entendido assim pelo menos para a medida de massometropia no caso tanto do do caso de folhas compactas e no caso de de serem derivados da NOSOV né e então o que acontece é o seguinte bom e se agora eu penso em dimensão maior do que 1 tudo agora o que eu comentei só for dimensão central 1 e se essa aqui dimensão central 1 esse aqui o trabalho do do pessoal que eu comentei aqui e toda dimensão central 1 e aí então o que tem dimensão maior do que 1 bom pelo menos do que tem são cintas coisas citando de novo o trabalho do 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 Dias tem um trabalho só de existência não diz mais nada mas também nesse mesmo trabalho que eu mencionei de Bush e Fischer Sanvarino e Vasquez tem os derivados de NOSOV que chamam de derivados de NOSOV mistos que eles são de dimensão central 2 e eles também são obtidos mediante pela deformação de dois pontos fixos agora vou pegar os pontos fixos e vou deformar um em uma direção e o outro em uma outra direção e aí eu formo minhas duas direções centrais então basicamente eles só tem um procedimento muito similar ao derivado do nosso clássico e esses caras eles têm dimensão central 2 só que o importante é que e o relevante é que eles ainda se eu por exemplo analisar as entropias nas fibras considerando a semiconjugação eles ainda continuam tendo entropia zero e é importante lembrar que nesse slide aqui eu estou comentando derivados da nossa eu estou dizendo que a entropia nas fibras é nula por isso que geralmente quando tem dimensão central 1 a entropia nas fibras é similar a calcular a entropia por exemplo um círculo e aí dá zero então não tem muito problema só que o maior desafio aqui é por exemplo se a dimensão for 2 e por exemplo eu já não tenho entropia nas fibras nas fibras fibras centrais como que faz assim o que acontece é que a gente tem que analisar isso com muito cuidado porque já a gente não pode recuperar os argumentos qual é que é o argumento aqui qual é que é a sacada a sacada é que por exemplo voltando de novo eu tinha falado que temos aqui a minha F só para o caso de medidas de massometropia pelo menos assim eu sei que essa aqui tem uma única medida de massometropia se eu tenho que a minha entropia topológica nas fibras é nula para toda x não é o td e se eu tiver que o conjunto onde esses não são triviais onde não for injetor tiver medida zero se isso aqui tiver medida zero ou seja o conjunto onde a semiconjugação não é injetora ele tem medida zero você tem um controle sobre as fibras centrais e aí consegue ver que toda medida de massometropia de cima deve se projetar aqui em cima mas com esses resultados isso me garante que essa medida deve se projetar de maneira única e se se projetar de maneira única existe uma única medida de massometropia isso mais ou menos a ideia no fundo assim a ideia assim meio que por cima a ideia moral só que quando temos dimensão central 2 e não e temos entrepia nas fibras aí não podemos por exemplo usar as mesmas coisas então aqui vamos citar um caso de dimensão central 2 que são os casos que eu estudei na minha na minha tese tá que foi recentemente defendida na Unicamp tá bom e aí o que acontece uma primeira parte da minha tese ela prova que assim certos difromorfismos de classe CC2 que são parcialmente hiperbólicos é tem no máximo um número finito de medidas sergóticas de massometropia e todas elas são hiperbólicas eu vou contar aqui um pouco assim como que são as coisas assim de maneira um pouco rápida e meio que fique um pouco assim vocês meio que entendam por cima bom qual foi o importante primeira coisa é que aqui nesse contexto que a gente trabalhou não tenho isso pelo menos de entropia nas fibras não foi usado para obter os resultados primeira coisa que eu fiz foi que assim impor condições para existência da medida de massometropia quer dizer considero um derivado da nossa com essa decomposição dois subfibrados cada um deles unidimensional não necessariamente integráveis mas com dominação derivado danoso e o que acontece pessoal acontece que eu já sobre essas condições tenho medida de massometropia pelo resultado de dias e tenho estado de equilíbrio e o que acontece é que eu consigo mostrar que todas as medidas da massometropia elas são hiperbólicas e uma vez que elas são todas hiperbólicas eu consigo associar elas de forma de forma que eu que no máximo eu posso ter finitas medidas conectadas assim homoclinicamente relacionadas ou seja que elas se relacionam de uma certa forma com respeito às suas variedades de P5 enfim o que se o que a gente faz aqui é assim aproveitar a hiperbolicidade da medida ou seja meus expoentes centrais não são zero aproveitar toda essa propriedade de hiperbolicidade e checar que no máximo são todas há um número finito de novo fortemente usando a dominação para garantir que no máximo tem um conjunto finito de medidas sergóticas de massometropia é um enfoque um pouco diferente isso de repente foi uma minha pequena contribuição que foi que eu sei a hiperbolicidade já tinham feito outros trabalhos por exemplo no caso dimensão central 1 onde o pessoal pelo menos conseguia mostrar no caso derivados da nossa conseguia mostrar pelo menos se tem dimensão central 1 tem o cara aqui e tem o cara o A então pelo menos para medidas de massometropia o URES de fato foi que mostrou que o expoente dessa medida depende do expoente dessa aqui dessa de xenomorfismo se essa por exemplo se a medida da levega aqui tem expoente positivo então a medida da massometropia tem expoente positivo se tiver expoente negativo então tem expoente negativo aqui central ou seja quer dizer que a medida de massometropia é hiperbólica certo só que para esses casos como já é bem entendido que é finito usando e que é única de fato usando todas as técnicas do centro ser um dimensional aqui aproveitamos a hiperbolicidade para mostrar que existem infinitas não garantimos em momento nenhum que toda a medida de em cima se projetava embaixo tá só que a gente usou mesmo hiperbolicidade e as relações que me fornecem que a medida seja hiperbólica certo de fato ser hiperbólicas nesse caso de massometropia a priori elas não vão estar suportadas sobre uma órbita periódica e sim vão estar suportadas sobre classes homoclínicas então aí entra o jogo tá e uma segunda parte foi espelhada um pouco no trabalho de Crisosto Motacive tá as ideias assim originalmente desse tipo de estado de equilíbrio foi introduzida assim foi adaptada por eles eles foram digamos primeiro trabalho que fez isso e aí então nós pegamos uma certa classe de derivados anúncios diferentes do que a gente pega aqui e a gente considera eles com dimensão central 2 e o que a gente primeiro faz é estudar a desintegração ao longo da folhação central mas só que nesse caso no caso 2 ali o nosso fibrado central ele se decompõe em dois subfibrados mas cada um desse é integrável tá cada um desse é integrável tá então como cada um desse é integrável aí nós podemos meio que estudar desintegração primeiro com respeito a uma folha e depois com respeito a outra e a gente faz um quociente de forma adequada pra fazer identificação dos átomos que resultam após fazer a nossa desintegração então a gente adaptou os argumentos deles só que pra um contexto um pouco mais geral de um contexto de dimensão maior e estudamos primeiro a desintegração similar a eles já uma vez está entendida a desintegração a gente considera os estados de equilíbrio e estuda a desintegração dos estados de equilíbrio pra garantir que sobre certas condições pode ser único e sobre certas condições eles não podem ser únicos então aqui como estamos com dimensão um pouco maior vou aproveitar aqui pra introduzir uma folha vou introduzir uma folha aqui vou introduzir uma folha aqui pra dizer assim bom só recapitulando eu estava falando que usávamos a desintegração beleza então o o que nós fazemos aqui nesse trabalho é que o trabalho dele foi feito para T3 nós fazemos para T4 tá dimensão central 1 dimensão central 2 aqui no trabalho deles era dinamicamente coerente também aqui dinamicamente coerente né e uma vez nós entendemos desintegração aqui também desintegration ok o que a gente faz é o seguinte uma vez você entende desintegração você prova assim se o conjunto onde a semiconjugação é zero então único estado de equilíbrio e se for assim não temos unicidade então a gente também obteve só que para o C adaptado para 4 aqui o C adaptado para 3 C mesma coisa ok então o que acontece bom isso foi feito porque claro esse conjunto C onde a identividade falha não é tão simples provar que ele é mesurável ele é mesurável ele é fim variante e como nós estamos estudando ergodicidade estado de equilíbrio sergótico então ele tem duas possibilidades o tempo peso zero ou o tempo peso um por isso é que isso é importante falar que era para medidas sergóticas então nós temos um paralelo diferente embora para eles aqui a desintegração deles tenha um único átomo no nosso a gente garantiu que eram finitos mas obviamente tem dimensão maior e as coisas mudam um pouquinho então basicamente essas eram as coisas que eu queria falar bom e o que acontece bom dimensão três dimensões maiores bom tem muita coisa ali pela frente só para finalizar e rematar note que na pergunta que eu fiz foi bem assim depende da variedade que a gente está fazendo a gente está estudando por exemplo no caso da minha tese de doutorado os primeiros resultados que eu fiz isso aqui foram feitos para o toro d-dimensional e esses aqui são feitos para o toro dimensão quadro posteriormente pode se estender para o toro d-dimensional e que você tenha um certo controle sobre o fibrado central fazendo uma coisa de forma indutiva só que aí a pergunta está muito vaga assim porque por exemplo se for dimensão central 1 e a variedade não for 3 variedades a coisa ainda não está muito entendido e além disso por exemplo se a dimensão foi central 2 e por exemplo você sai do caso da mesma classe de isotopia porque aqui eu estou considerando tudo isso para derivado da nossa e aí se não tiver derivado da nossa como que faz essas são as perguntas que ainda estão assim por resolver e eu creio e acredito que isso vai ser um tópico e uma área que vai crescer muito nessa parte tá então só para aqui já arrematar finalizar agora assim de vez temos os resultados esse aqui é o meu preprint da minha testa de doutorado é que esse é o trabalho aqui em conjunto com Adriana Sanches da Costa Rica e o Regis Varão da Unicamp esse é o trabalho que eu menciono do Bowen esse aqui é o trabalho do Buzi Fischer Sanbarino Vasquez que foi feito inicialmente um dos trabalhos pioneiros assim nessa parte certo também estão os trabalhos do Dias Fischer certo que eles usam uma extensão simbólica para garantir existência de estado de equilíbrio o trabalho do Dias Fischer Pacífico Viet um trabalho de Fischer Patrícia Ambarino que esse é um trabalho dos quais uma parte é a minha testa de doutorado ou o meu vai ser nos sistemas que eles estudam aqui o trabalho do Rocha com Tassib que é um trabalho que vai ser publicado nesse ano o que mais o trabalho do Rodrigues dos Rodrigues Seres Irmãos com Tassib e Uris que é outro trabalho dos primeiros depois o trabalho do Uris sobre a intensidade ergótica tá em dimensão central e esse trabalho aqui recente também que é um complemento um pouco desse aqui porque dá mais informação diz que exatamente a quantidade infinita são duas e descreve no suporte então isso é importante e bom isso era o que eu queria falar hoje tentei fazer uma coisa um pouco mais orientada assim a motivar uma certa linha de pesquisa entendendo que tem muitos alunos e pessoas que também sabem da área muito obrigado obrigado pessoal temos tempo para algumas perguntas comentários o carlos o carlos resultado aqui aí você escreveu para certas classes de lífio pessoalmente que condições você pede sobre essas classes bom isso para garantir essas certas eu peço que eles sejam derivados anóns anónsos anónsos folhas centrais compactas de sistemas de sistemas que foram estudados por Fischer potri e sambarino e só para não esquecer também nós a segunda a segunda a segunda parte a segunda parte também a gente se espelhou também importante dizer nos resultados recentes da Cristina com Carrasco e Carlos Vazquez e outro que estou esquecendo agora também fez isso aí então é um rique isso só para deixar claro que que condições a gente pede aí então nesse primeiro você pede a central de qualquer dimensão ou dimensão 2 não é que dimensão 2 ela se decompõe em dois subfibrados dimensionais não necessariamente integráveis tá eu falei isso e a folha central ela é compacta certo obrigado alguém tem alguma pergunta ou comentário se não tiver mais perguntas então vamos agradecer o Carlos parabéns obrigado eu que agradeço vocês tomara que uma próxima vez possa ser presencial para conhecer as praias baianas que falam por sinal tomara 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 tchau 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 E aí